Olá, o programa AGU Brasil está no ar e, como você pode ver, estamos de cara nova. Agora vamos aos nossos destaques. Acordo entre Procuradorias dos Estados e Advocacia-Geral da União amplia a cooperação e diminui litígio entre entes da Federação. E mais! Entenda como funciona o acordo de leniência que pode garantir o ressarcimento de valores desviados aos cofres públicos. O primeiro acordo assinado pelo Ministério da Transparência, em parceria com a AGU, prevê o ressarcimento de mais de meio bilhão de reais ao horário. Vamos mostrar também. A AGU evita 67 mil pagamentos indebidos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa atuação representou uma economia de mais de 93 milhões de reais mensais para o INSS. A Advocacia-Geral da União pede derrubada de liminar que libera a cobrança diferenciada para homens e mulheres. O AGU Brasil está no ar! Música Sejam bem-vindos a mais um programa AGU Brasil e desta vez a casa está de cara nova. Um estúdio novinho em folha, repaginado a serviço da notícia. Agora vamos mostrar para vocês tudo o que fizemos para tornar este espaço mais eficiente. Essa foi a primeira reforma feita no estúdio AGU Brasil. O novo espaço aumentou de tamanho e passou a ter quadros ampliados, iluminação adequada e um visual bem mais moderno. É a inovação e a notícia caminhando juntas a serviço do cidadão brasileiro. O AGU Brasil é importantíssimo porque ele faz essa conexão direta entre o advogado público e a sociedade. E ele dá esse protagonismo que a instituição tem nesse momento, justamente em que a agenda nacional passa por aqui. Todos os assuntos da agenda nacional passam por aqui. E como a própria linguagem da televisão permite, a gente faz uma linguagem muito mais simples, muito mais direta. A gente pode incrementar aquele conteúdo que já vai para o site e para outros veículos de comunicação aqui da instituição. Compromissados com a informação, a intenção é surpreender a audiência. Com as telas, a apresentadora poderá interagir com os repórteres e também com as redes sociais. Tudo isso para dar identidade visual ao programa e garantir a proximidade e a transparência nos assuntos tratados aqui. Quem assistiu a AGU Brasil, a partir de agora, vai ver um programa muito mais moderno, mais dinâmico, mais interativo. A gente vai trazer aqui mais personagens, reportagens humanas e os especialistas que a gente vai convidar também da sociedade para comentar os temas da advocacia pública. Temos aqui recursos visuais que a gente vai utilizar e abusar bastante para trazer a informação com mais clareza para que o cidadão entenda o papel da Advocacia Geral da União e como ela contribui para o crescimento do país. O novo cenário vai trabalhar em função da notícia. Foi a forma encontrada pela AGU de levar ao público a informação de forma mais clara e rápida. A Casa do Estúdio AGU Brasil fica no 14º andar do edifício Sede 1 da Advocacia Geral da União em Brasília. Agora, falando de economia aos cofres públicos, a criação das equipes de trabalho remoto de procuradores e servidores da AGU evitou o pagamento indevido de mais de 67 mil auxílios doença e aposentadorias por invalidez, que seriam concedidos pelo INSS. Veja na reportagem. No total, foram R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões de economia para o INSS com benefícios indevidos que foram evitados desde a criação das chamadas equipes de trabalho remoto, benefício por incapacidade, as ETRBIs, que trabalham estrategicamente com acordos e reconhecimento de direitos dos segurados. A especialização dos procuradores deu tão certo que logo os resultados apareceram e, com isso, os números ficaram expressivos. Um dos grandes ganhos nessa organização nova que a gente fez é justamente a gente conseguir consolidar melhor os resultados. Então, boa parte do que a gente tem hoje de informação, a gente não conseguia obter com tanta segurança de qualidade da informação. Então, a gente tem hoje aproximadamente 63% de decisões favoráveis e aproximadamente 12% de sentenças que homologam acordos. Ou seja, o resultado disso é que apenas 25% das sentenças não são desfavoráveis. As equipes de trabalho remoto não são um simples home office. É, na verdade, uma desterritorialização do trabalho, ou seja, um procurador de um estado pode, eventualmente, fazer o processo de outro estado ou de uma outra região. A gente está prestando um serviço mais eficiente e a gente precisou fazer alguns cortes para fazer isso. O primeiro foi atuar só em processos eletrônicos, porque isso, senão, seria incompatível com essa reorganização, e processos dos Juizados Especiais Federais. Então, hoje, as ETRBIs têm esses dois cortes, Juizado Especial Federal e Processos Eletrônicos, e elas funcionam, então, onde já há esse processo eletrônico bem consolidado. Agora vamos para um breve intervalo e no próximo bloco falaremos sobre leniência. A propósito, você sabe o que significa leniência? A AGU Explica. Não saia daí! Estamos de volta e, como eu disse, vamos entender o que é leniência. Você sabe o que é acordo de leniência? A AGU Explica. O acordo de leniência é uma forma de cooperação com uma determinada investigação administrativa. Nele, uma pessoa jurídica admite o cometimento de uma determinada infração e se dispõe a cooperar com o poder público para a apuração dessa infração e para se coletar mais prontas. A diferença dela em relação à delação premiada é quem pode fazer uso. Normalmente, no acordo de leniência, quem fará uso é a pessoa jurídica, ou seja, a empresa. Enquanto que na delação premiada, quem vai fazer uso é a pessoa física, ou seja, o agente que cometeu aquela determinada infração. Além disso, normalmente, é o acordo de leniência utilizado por infrações civis e administrativas. Enquanto que na delação premiada, ela é focada em infrações criminais. Não há impedimento que o acordo de leniência pode ser utilizado na área criminal, mas nós ainda não temos exemplos práticos. Quando se fala de acordo de leniência, está se falando de diversas legislações na qual eles são possíveis. Um exemplo é o acordo de leniência do CAD, onde nós estamos falando de direito de concorrência. Exemplos mais recentes previram o acordo de leniência para o Banco Central e para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, em relação a infrações no direito financeiro. O mais badalado, o mais famoso hoje, são os acordos de leniência da Lei Anticorrupção. A Lei nº 12.846 possibilitou a responsabilização objetiva da pessoa jurídica, no caso dela cometer algum ato contra a administração pública. Exemplo disso é o oferecimento de vantagem indevida, fraude à licitação, ou mesmo tentar prejudicar uma determinada investigação ou fiscalização pelo poder público. Nesse caso, a própria pessoa jurídica pode ser punida administrativamente, seja com uma imposição de multa, seja tendo que pagar os prejuízos que causou a administração, seja mesmo com a suspensão das atividades. No acordo de leniência, a empresa coopera com a investigação, fornece provas em relação a outros envolvidos, confessa sua participação e, com isso, ela tem um benefício. Os principais benefícios que a empresa tem ao participar de um acordo de leniência é a diminuição da multa, que pode ser diminuída até dois terços, e a possibilidade de se afastar à pena de suspensão das atividades. Ou seja, uma empresa que teria que interromper suas atividades, pode fazer o acordo para continuar operando. O acordo de leniência não afasta o dever de indenizar o prejuízo. Ou seja, ainda que ela faça o acordo, todo o prejuízo que ela causou à administração pública tem que ser arcado. Os acordos de leniência são normalmente autorizados pelo dirigente máximo de um órgão ou da entidade. No Poder Público Federal, quem celebra esses acordos é a Controladoria Geral da NEM. A CGU também pode celebrar esses acordos se houver prejuízo a uma administração estrangeira. Até a próxima. Agora que você já sabe o significado de leniência, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União celebrou o primeiro acordo desse tipo em parceria com a Advocacia Geral da União. Com o documento, a UTC Engenharia envolvida na Lava Jato se compromete a ressarcir os cofres públicos em mais de meio bilhão de reais. No acordo, a UTC Engenharia se compromete a ressarcir as entidades públicas prejudicadas pela participação da empresa em fraudes e licitações. Foram 29 contratos irregulares na Petrobras, Eletrobras e Valec. Primeiro, a importância de trabalharmos numa perspectiva eminentemente técnica em que os técnicos do Ministério da Transparência desenvolvem o seu trabalho com a total expertise que dispõem e a Advocacia Geral da União também com sua atuação eminentemente técnica trazendo para essa esfera do acordo de lenência toda a segurança jurídica que uma matéria desse porte realmente exige. O acordo traz um prazo máximo de 22 anos para o retorno do dinheiro aos cofres públicos. Mas uma cláusula do contrato obriga a empresa a quitar a dívida antes dos 22 anos se as condições financeiras permitirem. Mais de 400 milhões de reais do valor que deve ser ressarcido correspondem a 70% do lucro que a construtora recebeu com os contratos obtidos de forma ilícita. Outros 110 milhões representam o ressarcimento do dano causado pelo pagamento de propinas. O restante corresponde à aplicação de multa prevista na Lei Anticorrupção. Além disso, o valor será corrigido pela taxa Selic, podendo chegar a 3 bilhões de reais no fim do prazo de pagamento. Para a ministra Grace Mendonça, os valores serão devolvidos aos cofres públicos de maneira muito mais rápida porque não haverá necessidade de aguardar decisão da Justiça. Os recursos que agora retornam para os cofres públicos são recursos que nós, se fôssemos buscar no Poder Judiciário, não teríamos talvez a condição de trazer com tanta celeridade de volta a esses montantes, como agora, mediante a celebração desse acordo de lenência. O grande avanço do trabalho da equipe do Ministério da Transparência e da Advocacia Geral da União, que é justamente também trazer de volta para os cofres públicos aquilo que a empresa ganhou ou lucrou porque desviou e porque praticou condutas ilícitas. Em outras palavras, o lucro da propina a empresa também está restituindo para os cofres públicos. A cooperação da empresa com as investigações é um dos pilares para o fechamento dos acordos de leniência. Ela também deve se comprometer a tomar medidas para evitar novos atos ilícitos. Se não mudarmos o comportamento das empresas para o futuro, estaremos aqui daqui a alguns anos discutindo os mesmos assuntos. Então, não é importante somente a punição das empresas, o retorno dos recursos, mas também temos que levar em consideração a modificação do comportamento dessas empresas para o futuro. Se a UTC Engenharia deixar de pagar as prestações anuais e ficar inadimplente, o acordo será considerado descumprido e a empresa estará sujeita a todas as penalidades previstas na lei anticorrupção e na lei de improbidade administrativa. Mais recentemente, a Advocacia Geral e a CGU assinaram outro acordo de leniência. Dessa vez, o acordo foi firmado com uma empresa austríaca que estava envolvida em atos lesivos contra a Marinha do Brasil. A empresa se comprometeu a ressarcir quase 10 milhões de reais aos cofres públicos, o que equivale a pouco mais de 2,5 milhões de euros. O montante inclui pagamento de multa e reparação do dano. Os valores deverão ser pagos no prazo de dois anos. Nossas enquetes no Facebook e Twitter elegeram o tema Reserva do Possível como assunto do quadro O AGU Explica e tivemos vários comentários sobre o vídeo. O Emanuel Dias e o Diego Muritiba foram só elogios. O Emanuel disse Muito show, AGU! O Diego afirmou Excelente explanação. A Rejane postou Queremos videoaulas no YouTube Vocês são ótimos professores Nota 10 O Fábio falou que esse é o tema do TCC dele Boa sorte, Fábio! E agora vamos ver o que é notícia no nosso site A AGU defende no Supremo proibição ao uso de aditivos de sabor e aroma em cigarros. A Advocacia Geral da União participa de operação para combater fraudes em aposentadorias de militares. A AGU defende no Supremo extinção de ações que questionam reforma do ensino médio. Essas são as manchetes do nosso site Para ler a notícia completa acesse agu.gov.br Confira agora a agenda de eventos e cursos na área de Direito. Na Escola da AGU do Paraná estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa Pensando o Direito. O encontro vai ser no dia 31 desse mês e o público-alvo são membros de carreiras jurídicas, servidores administrativos da AGU, estagiários, entidades parceiras e sociedade em geral. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail que aparece na sua tela. No Rio de Janeiro, o seminário Tributação Setorial vai acontecer no dia 5 de setembro. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas por e-mail. Público-alvo são membros e servidores da AGU, acadêmicos de direito, graduandos e membros da comunidade jurídica. Em João Pessoa, na Paraíba, vai acontecer o curso Primeiras Aplicações do Novo Código de Processo Civil. O encontro gratuito será no dia 15 de setembro. As inscrições vão até o dia 12 e as vagas são limitadas. Saiba mais sobre os eventos promovidos pela Advocacia Geral no site da instituição. Depois do intervalo direito do consumidor, a AGU pediu a derrubada de liminar que libera a cobrança diferenciada para homens e mulheres. Fique ligado na gente. Até já! Música A cobrança diferenciada para ambos os sexos nas baladas e sempre foi uma polêmica, não é mesmo? Mas é justo cobrar valores menores nas entradas femininas, já que é o mesmo serviço oferecido tanto para homens quanto para mulheres? O repórter Wesley McAllister foi para as ruas conferir sobre esse assunto. Olá, Wesley! E aí, qual a opinião das pessoas a respeito da cobrança de diferentes valores? Olá, Thaís! Olá a todos! Nas ruas, as opiniões estão divididas. Existem aqueles que concordam com a cobrança diferenciada e aqueles que discordam. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que tinha que ter uma diferença, porque onde não tiver mulher, não tem balada. Eu acho super justo essa questão da mulher pagar menos na balada, sempre foi uma questão muito machista. Todo mundo paga e está tudo certo e não fica caracterizar a mulher como um produto de estar chamando a atenção para a balada. Direitos iguais, então? Sim, direitos iguais. Não é de hoje que homens e mulheres pagam valores diferentes em entradas de shows e baladas por todo o país. Mas desde o dia primeiro de agosto deste ano, essa realidade mudou. Isso porque um estudante de direito da Universidade de Brasília entrou na justiça por se sentir injustiçado com a cobrança diferenciada em um evento que foi realizado na capital federal. Primeiro vi para ir com a minha namorada nos melhores lugares, no camarote para ir descendo para ver quanto é que estava. Aí quando eu vi estava o valor de R$ 700 para a mulher R$ 1.500 para o homem. Aí quando eu vi isso eu falei está errado esse negócio. Na minha cabeça fazendo direito não fazia sentido nenhum você poder diferenciar preço só porque a pessoa é homem ou porque é mulher. A juíza que pegou o caso concordou com o Roberto e julgou que essa diferenciação não encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e com isso o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu nota técnica condenando a prática. Não há dúvida de que a diferenciação de preço com base exclusivamente no gênero do consumidor não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Ao contrário o Código de Defesa do Consumidor é bastante claro ao estabelecer o direito à igualdade nas contratações. Em Brasília boa parte das casas noturnas já se adequou à nota do Ministério da Justiça e cobram valores iguais tanto para homens quanto para mulheres. Para a gente não alterou muito não, né? Na verdade ficou, foi melhor porque a receita nossa aumentou a aceitação das mulheres foi boa e os homens também não teve muita diferença, né? Da mesma forma como a gente está tratando as mulheres a gente está tratando nos homens também então se a gente dá desconto para a mulher quando ela pede a gente também dá desconto para o homem quando ele pede, né? Já em São Paulo a realidade é bem diferente a Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes conseguiu eliminar que proíbe os órgãos de defesa do consumidor autuarem em estabelecimentos comerciais filiados à associação isso quer dizer que em São Paulo a prática da cobrança diferenciada continua aí a AGU entrou em ação pediu a derrubada da liminar rebatendo os principais argumentos utilizados pela empresa para justificar a cobrança diferenciada entre eles o de que as mulheres recebem remuneração inferior e são assediadas em ambientes coletivos razão pela qual precisariam do incentivo do desconto no preço dos ingressos para frequentar os estabelecimentos no pedido de suspensão a advocacia geral justificou a forma de remediar essa desigualdade injustificável não é admitindo preços de serviços mais baratos para mulheres mas sim obedecer a constituição e proteger a mulher no mercado de trabalho utilizar a presença de mulheres como estratégia de marketing reduzindo as consumidoras a um papel de isca degradante e vexatório afronta a dignidade humana e que a regra geral deve ser a igualdade de preços salvo exceções como ocorre por exemplo em relação a meia entrada para os estudantes e aos descontos para idosos e pessoas com deficiência o agravo foi distribuído a um desembargador federal integrante da quarta turma do Tribunal Regional Federal da terceira região o presidente Michel Temer fez a primeira visita à Advocacia Geral da União para participar da assinatura de dois acordos de cooperação entre a AGU e as 27 procuradorias estaduais e do Distrito Federal o objetivo do encontro foi fortalecer a defesa do Brasil nas entidades interamericanas de direitos humanos e diminuir os conflitos judiciais entre os Estados e a União os dois termos foram assinados pela advogada geral da União ministra Grace Mendonça e pelo presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais Estaduais e do Distrito Federal Francisco Wilke o encontro também contou com a participação inédita do presidente da República Michel Temer e da presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Carmen Lúcia um dos acordos prevê a cooperação técnica entre os representantes jurídicos federal e estaduais na atuação legal do Brasil diante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos o país é um só o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta a comunidade internacional que de fato ele merece trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente para isso precisamos contar com o apoio com o suporte com a cooperação também de todas as unidades da federação aqui em especial também dos nossos colegas procuradores gerais de Estado já o outro termo assinado cria o Fórum Nacional da Advocacia Pública que prevê entre outras medidas buscar alternativas para questões entre União e Estados e tem como alvo trazer conciliações para que os conflitos não precisem chegar aos tribunais essa possibilidade de ter uma Câmara de conciliação vai no encontro de um novo direito que é este não aquele do sim ou não do direito binário mas do direito que se chega pela conciliação A criação de uma rede de cooperação entre as advocacias públicas foi destacada pelo presidente do CNPGE Francisco Wilke Esse é um evento de notável relevância histórica porque marca representa o surgimento de uma nova e moderna estrutura de advocacia pública nacional Estamos aqui para firmar dois acordos de cooperação O primeiro deles como bem já ressaltou o cerimonialista nós visaremos aprimorar incrementar aperfeiçoar a defesa do país junto ao sistema interamericano de direitos humanos O presidente Temer disse estar convicto de que a iniciativa é bem-vinda Eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos que dão uma integração extraordinária pautados pelo princípio federativo Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada estado mas se unem e se reúnem em torno do conserto nacional e particularmente com a União Federal ou seja somam a União Federal com os estados brasileiros cada um conservando a sua autonomia E a ministra Carmen Lúcia ainda complementou A melhor forma a melhor forma de resolver de prestar jurisdição não é litigando não é repetindo o que eu tive na minha geração e que acho que foram as gerações que me antecederam de escolas de direito que ensinavam a litigar Eu conto muito em que isso dê fruto esse acordo hoje feito dê ótimos frutos para que a gente tenha realmente uma federação mais forte mais unida e em que prevaleça o consenso pela realização do interesse público e não por contendas que se arrastam e que levam não apenas o judiciário a se onerar mas principalmente a sociedade a não acreditar em nós judiciário e em nós advogados E para encerrar essa edição o AGU Brasil chama você para fazer parte de nossas pautas Sua participação é sempre bem-vinda É fácil Envie uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail O contato é agubrasil arroba gmail.com E as informações sobre a Advocacia Geral da União não param por aqui Acesse nosso site www.agu.gov.br ou nosso canal do Youtube Essa edição fica por aqui Nos encontramos no programa da semana que vem Até lá Tchau 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 Tchau